Você está pensando em fazer aquela imagem com um drone? De fundo você está vendo um barulhinho? Aqui temos um drone especialmente para você. Daí de casa, você quer fazer a imagem espetacular do seu comércio? Entre em contato com a Lagoa TV pelo 999303734 ou entre em contato 36722835. Aproveite essa oportunidade. Aonde estão hoje os ricos que foram presos pela Lava Jato? Alberto Youssef, solto. Marcelo Odebrecht, solto. Pedro Barusco, solto. Nós podemos aqui desfiar uma enorme relação de diretores da Petrobras, de pessoas executivas de grandes empresas, todos presos pela Lava Jato. E que estão todos soltos. Léo Pinheiro ainda está preso. Porque na sua primeira delação, no seu primeiro depoimento, que ainda não era uma delação, inocentou o ex-presidente Lula sobre a propriedade do triplex no Guarujá. E aí ele foi condenado a 30 anos de cadeia. Então ele deu um depoimento que ia na direção daquilo que queriam os procuradores e os juízes da Lava Jato e teve sua pena reduzida para três anos de cadeia. E logo, logo vai estar também solto. Todos, todos, todos soltos, vivendo no bem bom, em mansões, em apartamentos gigantescos, gozando da liberdade. Este mito de que a Lava Jato passou a permitir a prisão de ricos no Brasil não se sustenta. Com o desemprego em alta e a falta de oferta de vagas no mercado, o número de trabalhadores sindicalizados cresceu, de acordo com a última pesquisa nacional, por amostra de domicílio, PNAD, divulgada pelo IBGE no último ano. Mais de 18 milhões e 400 mil pessoas são sindicalizadas hoje no país, o que corresponde a 19,5% de um total de 94 milhões de empregados. Na base da FEMCUT, o número de sindicalizados é um número que sempre foi historicamente superior à média nacional. Em 2013, em pesquisa que nós realizamos, no Brasil havia cerca de 16% da média dos trabalhadores eram sindicalizados. Aqui na federação, isso girava em torno, um pouco mais de 40%. O número ainda é baixo quando comparado aos trabalhadores não sindicalizados. Dos mais de 80 milhões consultados, 26,4% não conhecem o sindicato de sua própria categoria. Pensando nisso, a Confederação Nacional dos Metalúrgicos lançou uma campanha para que os sindicatos e as federações filiadas incentivem os trabalhadores a se sindicalizar. O projeto aprovado na Comissão de Assuntos Sociais é da senadora Rosi de Freitas, do PMDB do Espírito Santo. Em caráter terminativo, o que possibilita a análise direta no plenário da Câmara dos Deputados, a proposta libera o saque do FGTS aos trabalhadores contratados pelo regime de CLT que pedirem demissão. Atualmente, a lei permite, por exemplo, a liberação do FGTS em situações específicas, como aposentadoria e demissão sem justa causa. Para mim, fundamental. O que ele garante do trabalhador que faz sua poupança via o Fundo de Garantia para o Termo de Serviço possa, quando sai da empresa, levar a sua poupança. Eu fui o relator, dei o parecer favorável, foi aprovado por unanimidade. Vai para a Câmara, agora é bom pressionar os deputados para assegurar que a sua poupança você retira quando quiser. O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Wagner Santana, aprovou o PL. Você poder contar com esse recurso já ajuda para que ele possa fazer ali o seu planejamento, planejar esse período para que seja lá o que for as motivações pela qual ele fique desempregado, pela qual ele saia do seu trabalho. Portanto, mais uma vitória dos trabalhadores e trabalhadoras espero que isso tramite e que se transforme de fato numa realidade que não sofra nenhuma obstrução na Câmara dos Deputados. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com 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 Tchau.